Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo com o Germancano trocando o Fluminense pelo Vasco. Quer entender mais sobre o que aconteceu? Fique no vídeo de hoje, um assunto que já gerou muita polêmica no meio da torcida do Fluminense. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre o empréstimo do zagueiro de 20 anos das categorias de base do Vasco da Gama. Durante esse período de início de temporada, o atleta será emprestado ao Palmas durante o Campeonato Estadual. A gente, é claro, vai trazer informações sobre a situação desse jogador, quem é o atleta que o Vasco estará emprestando e falar também sobre as últimas informações do Vasco. Tem bastidores da Vasco TV, um bastidor de fato fenomenal. A gente vai trazer aqui tudo o que aconteceu pra você. Falar também sobre Luiz Cangá, o zagueiro equatoriano se posicionou, está muito animado de entrar em campo e vestir a camisa do Vasco e muitas outras informações importantíssimas pra você, torcedor vascaína. Então é claro, se tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Gigante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, como eu sempre falo aqui embaixo. Se inscreva, rapaziada, porque a sua inscrição é importantíssima. É a sua inscrição que faz com que o nosso canal cresça, com que chegue a cada vez mais vascaínos. Então se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like e o seu comentário sobre o que você achou aí desses bastidores. Vê primeiro e depois fale também dessa gafe do Germancano trocando o Fluminense pelo Vasco. E é claro, a gente vai trazer também todas as informações. Então já vai deixando aqui embaixo o seu comentário, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar o vídeo falando sobre o empréstimo desse atleta do Vasco. O Vasco tem um jogador aí que se chama Vitor. Um atleta aí que estourou o limite de idade do Sub-20 nessa temporada. Um jogador de 20 anos que estará emprestado ao Palmas até o fim do Campeonato Estadual. O jogador ficará em Tocantins, local aí onde é esse clube, até o fim do Campeonato Estadual. Ele tem contrato, como eu já falei, até o final de 2024 e será emprestado durante esse início de temporada. O Zé Ricardo, pelo menos durante esse início de 2022, não quis contar com o atleta. Dependendo do que irá acontecer nesse estadual, o Vitor pode voltar e já ser reintegrado ao elenco principal. O jogador não estava nos planos aí da comissão técnica para esse ano de 2022. E vai ser emprestado durante esse período para ganhar mais experiência e rodagem. O Vasco vai arcar integralmente com os salários do atleta. Inclusive o jogador se posicionou. Ele disse o seguinte, comecei a minha carreira no Palmas Clube, onde ele será emprestado. E disse que conhece muito bem o clube. Mas a ideia dele, segundo o próprio Vitor, é fazer um bom estadual e voltar para cumprir contrato com o Vasco até o final de 2024. Ele diz o seguinte, quero corresponder à confiança que sempre depositaram em mim. O Vitor chegou aqui no Vasco no sub-17, está sendo emprestado. Jogou o 17, o 20 e agora espera jogar o profissional também pelo gigante da colina. É claro, a gente deseja sorte ao atleta para que ele vá para o Palmas, se destaque e retorne bem para o profissional no Vasco da gama. E ontem foi dia também de Fluminense e Bangu. Foi dia do atacante germancano não esquecer o Vasco, muito pelo contrário, lembrar do Vasco da gama em sua entrevista coletiva e causar uma certa revolta na torcida do Fluminense. Ontem o Fluminense encarou por volta das 8, 9 horas da noite, não sei o horário correto da partida, mas o Fluminense encarou o Bangu e acabou perdendo essa partida. O Fluminense perdeu pelo placar de 1x0, o Bangu inclusive é treinado pelo Felipe Maestro, velho conhecido do torcedor vascaíno. E o germancano, contratado pelo Fluminense, entrou na partida. Ele entrou no jogo aos 38 do segundo tempo, no lugar do William Bigode. E após o jogo, o germancano deu uma entrevista, entrevista que todo jogador dá após a partida. Mas ao invés de falar Fluminense, olha o que o germancano falou. Então, fala daí, germancano. O campeão foi bem ali. Sim, sim, sim. Feliz de primeira atuação aqui no Fluminense. O que aconteceu, cano? Tá com saudade? Germancano sentindo saudade aí do ex-Vasco da gama. Isso daí gerou certa revolta na torcida do Fluminense, é claro. Motivo de piada aí pro torcedor vascaíno depois de ter saído do clube. O germancano não conseguindo tirar o Vasco da cabeça, o atleta que ontem foi reserva do William. É, de fato, inacreditável também a incapacidade, sim, da diretoria em não conseguir abaixar os valores salariais do atleta e também dele querer sair e ir pro rival do Vasco da gama. É triste, é chato ver o germancano com a camisa do Fluminense, mas já começou mal pelo rival das Laranjeiras. E agora entrando no assunto Luiz Cangá, já que estamos falando sobre Germancano, que é um argentino, vamos falar sobre um equatoriano, né? Um Luiz Cangá que veio pra ser titulado Vasco, tem um contrato de apenas três meses, lembrando, né? Até o final do campeonato carioca. Caso vá bem, caso se destaque, o Vasco renovará aí o seu contrato até o final de 2022. E ele falou, atenção vascaínos, sobre essa temporada, as expectativas de vestir a camisa do Vasco e também sobre essa partida de ontem. Ele disse o seguinte, me sinto bem fisicamente e pronto pra quando a oportunidade surgir. Fiquei muito contente com o resultado da equipe e isso é o mais importante, o time vencer. Eu sigo trabalhando pra entregar o meu melhor e estar à altura do desafio quando for solicitado. E ele segue dizendo, a minha expectativa de jogar em São Januário é muito grande. Todos sabemos que o Vasco tem uma torcida gigantesca e a vontade de atuar com o nosso torcedor é imensa. A partida contra o Boa Vista, no caso, é de extrema importância para seguirmos bem na competição. Então, o Luiz Cangá, de fato, muito animado, muito ansioso por entrar em campo. Eu também quero ver o Luiz Cangá em campo. Quero ver se realmente o zagueiro tem qualidade pra vestir a camisa do Vasco durante essa temporada. Um atleta novo, tem passagens aí por LDU, por seleção do Equador, no caso, né? Então, é um jogador aí que pode ser importante pra esse ano de 2022. De fato, ansioso pra vê-lo dentro de campo. E ainda falando sobre Vasco e Volta Redonda, né? Que o Cangá tocou nesse assunto aqui durante a entrevista. Ontem aí eu passei esse vídeo que tá aparecendo pra vocês do Raniel dando uma grana pro Bruno Nazário. A gente teve informações do porquê desse dinheiro. O Raniel confirmou, né? O Raniel aí fez praticamente uma promessa que cada assistência que ele receber, ele vai dar 500 reais pra pessoa responsável pela assistência. Como ontem foi o seu primeiro gol, a primeira assistência dada a ele foi a do Bruno Nazário. E o Bruno Nazário recebeu esses 500 já na mão. Primeiro a receber essa promessa aí feita do Raniel no início da temporada de pagamento aos jogadores que o deram assistência. Vamos ver se vai ter mais atleta aí recebendo essa grana também durante a temporada de 2022. Quem sai ganhando com isso tudo é o próprio torcedor vascaíno. E antes de entrar no assunto bastidores, quero falar sobre um assunto que pouco é tocado no meio da torcida vascaína, que é a reforma da sede náutica do Vasco. Ontem aí os vascaínos iniciaram esse plantio que tá aparecendo pra vocês no jardim do lado de trás da sede náutica em forma de cruz de malta. Pra quem não sabe, essa sede fica aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. É realmente uma sede linda demais, mas tava largada. Eu sempre ia lá comprar os ingressos do Vasco e agora tá ficando linda a sede. Coisa realmente maravilhosa. O grande responsável aí por tudo isso é o Zé Colmeia. Então a gente vem aqui parabenizar o Zé Colmeia pela atitude que ele vem fazendo em prol do Vasco. Sempre em prol do Vasco, não precisava, mas ele foi, juntou, uniu forças. E tá aí bancando ele com algumas pessoas do próprio Brouço. Essa reestruturação da sede do Vasco. A gente já vê ali esses meio que cones, não sei utilizar a palavra correta, pintados aí de Vasco da Gama. A gente vê também o projeto, que é pintar não somente esses cones, não fazer o jardim, mas também colocar várias pinturas, mostrando que a sede é de fato do Vasco, com a cara do Vasco. Algo que infelizmente não tinha, mas agora vai ter. Então parabéns aí a todos os envolvidos nessa reforma maravilhosa aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas da sede náutica do Vasco da Gama, a sede de remo e os esportes náuticos. Muito linda. Parabéns aí a todos os envolvidos. E agora sobre Vasco TV, né? Ontem foi dia de bastidores da Vasco TV. E claro, várias coisas chamaram demais a nossa atenção. E pra quem viu também, a gente vai mostrar pra vocês. Eu quero iniciar mostrando aí as palavras do Raniel. O Raniel que é o jogador que marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco. Um jogador que vem gerando muita dúvida em cima dele pra essa temporada de 2022. Mas ele ficou muito feliz em ter marcado esse gol. Ele mandou esse recado ao torcedor vasqueiro na Vasco TV. Convocou, inclusive, o torcedor vasqueiro pra essa partida de amanhã contra o Boa Vista em São Januário, às 9h35. E falou sobre esse primeiro gol que ele marcou com a camisa do Vasco. Então, fala daí, Raniel. O quanto você ficou feliz aí de ter a sua oportunidade de marcar com a camisa do Gigante da Colina. A gente queria agradecer a Deus, né? Tudo pra honra e glória de Deus. Esse gol aí na estreia, tudo é graças a ele. Se não fosse ele na minha vida, eu não sei o que seria. Tudo que ele fez na minha vida. Então, esse gol eu dedico a Deus, primeiramente, a minha família. Principalmente a sua vitória, né? E é uma sensação incrível estar podendo estrear. Por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. Podendo chegar no Vasco, um clube gigante, na estreia, fazer logo um gol. É uma sensação incrível. Agradecer a Deus, agradecer toda a torcida pelo apoio, pela vibração ali com a gente nos 90 minutos. E é isso. Vai ser assim daqui pra frente. A torcida junto com a gente, a gente junto com eles dentro de campo. E tem tudo pra dar certo. Aproveitar pra pedir pra nossa torcida Lota e o São Januário. Que a gente dentro de campo vai dar vida. E quem sabe aí tem um gol de novo do R9. E além do Raniel também, outra coisa que chamou demais a atenção. Outro ponto foi o Zé Ricardo. O treinador fez aquele pré-jogo e pós-jogo a nível de Vanderlei Luxemburgo. Pra quem não lembra, o Vanderlei tinha também umas preeleições muito boas. Que todo torcedor vascaíno queria ver na Vasco TV as preeleições, as palavras que ele usava. E ontem o Zé Ricardo usou uma palavra linda. Ele falou, tem que ter competência, aliás, né? A competência é uma mistura de qualidade. Porque os atletas jogam no Vasco e tem qualidade. Porque jogam no Vasco. Se não tivessem qualidade, não estariam jogando nesse clube. Os atletas têm que ter estratégia e atitude. Esses três resumem o que é uma competência. E todos eles tinham. Uma preeleição que, de fato, impactou o torcedor vascaíno. E com certeza, naquele momento, impactou os jogadores. E também uma pós-jogo, uma conversa de vestiário após a partida. Que também demonstra o quanto o Zé Ricardo está na expectativa. E quanto esse elenco está unindo. Então, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Zé Ricardo. O que é competência? Competência são três pontos. Qualidade, estratégia e atitude. Qualidade vocês têm pra caralho. Por que vocês não estavam enverrando essa camisa? Segundo, estratégia. Temos uma estratégia pra jogar? Sim. Temos. Vamos cumprir isso 100%. E a terceira, atitude. Vocês têm atitude? Sim. Pra caralho. Tão com tudo aí pra gente fazer um baio da coisa. É junto pra jogar e junto pra marcar. Se fizer isso, meu irmão, tem certeza que a gente vai sair daqui com puta época. Beleza? Bora na porta. Hoje, esses pacientes honraram representar essa metodologia. Eu tenho certeza que aquilo que eu tenho que falar lá atrás hoje um pouquinho, trazer a possibilidade de volta, é que vocês deram o passo do caralho. Não só que a gente fora, mas a maneira que vocês se dedicarem de campo. É isso em relação à possibilidade. Se a gente tiver isso, não importa se a gente vai ser campeão, que importa que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E vamos perder qualquer resultado duro pra cacete. Eu quero dar a bênção a vocês, galera. Muito bom. Muito bom. Esse foi o vídeo do Zé Ricardo. De fato, mostra o quão unido tá esse elenco e as expectativas boas que temos pra essa temporada de 2022. Então, é claro, se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixa o seu like. Não perca aqui embaixo também. Já deixa o seu comentário sobre o que você achou dessa preeleição, desse pós-jogo do Zé Ricardo, se você tá confiante com esse elenco pra 2022. E volte aqui na parte da tarde, por volta das 6, 6h30, estaremos colocando a segunda edição dos vídeos no nosso canal. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.